Yokt foi considerado o melhor jogador como líder da única equipe da primeira posição no oeste, enquanto Embiid liderou a equipe na terceira posição no leste. Caralho, o Embiid foi MVP com a terceira seed? Vamos lá, vamos ver então como já o Embiid virou o jogador mais odiado da NBA, mano. E hoje, não sei quando você vai ver esse vídeo aqui no YouTube, mas hoje saiu a notícia de que o Maxey chamou a rapaziada na xixa lá e falou Ô Embiid, que porra é essa, irmão? Tu quer ser o exemplo, mas chega atrasado? Tu quer ser o exemplo, mas não tá seguindo as regras? Como é que tu, pô? Tá ligado? E é assim, Maxey. E aí você pode ser fã ou não do Embiid, mas eu já vou dar o papo aqui. É assim que se constrói o ambiente vencedor, mano. É você questionando e impondo certo o padrão para a rapaziada. A verdade é essa. E aí, doa quem doer. O Embiid, ele vai ter que, né? Pô, mano. Mal minha. My bad. Então vamos ver. Vamos lá. É oficial. Joel Embiid é agora o novo jogador mais odiado da NBA. Muito por conta das suas artimanhas no jogo e a sua conduta questionável após a partida. A empatia por Joel Embiid atingiu seu ponto mais baixo até o momento. O fato dele ser uma das estrelas da NBA só alimenta mais a fogueira. As pessoas simplesmente não conseguem suportar. A situação chegou a tal ponto que, mesmo no... O bom Camisa 30, hein? Importante dizer, não sei se eu falei aqui. Bom canal Camisa 30 aqui, ó. Excelente canal, hein? O link tá aí na descrição. Jogos em casa dos Sixers. O estádio ecoa com vaia dos torcedores rivais. O enredo em torno de Embiid é um dos mais dramáticos e desconcertantes que já testemunhamos no mundo esportivo. Como é que chegamos a esse ponto, especialmente após sua conquista do prêmio do MVP em 2023? Embiid foi alvo de críticas implacáveis. Especialistas da mídia especializada em NBA e fãs argumentaram que a sua vitória sobre Okit foi completamente injusta no MVP. Agora ele se tornou o único MVP a nunca passar da segunda rodada dos playoffs. Apesar de sua temporada regular lendária, Okit foi considerado o melhor jogador como líder da única equipe da primeira posição no oeste, enquanto Embiid liderou a equipe na terceira posição no leste. Além disso, os especialistas em estatísticas avançadas sempre estavam prontos pra apontar como em quase todas as métricas... Caralho, o Embiid foi MVP com a terceira seed? O Westbrook foi o caso de sexta? Cara, mas o Westbrook... Cara, pelo amor de Deus, vocês... Gente, aqui vocês não podem ficar nessa história de bytes. Já explicamos aqui como é que foi a temporada do Westbrook. Pelo amor de Deus, cara. Não tira o Westbrook pra merda aí não, cara. Por favor. Mas o troféu não lhe trouxe o respeito esperado. Pelo contrário, só aumentou o ódio, chegando ao ponto de acusarem a Liga de manipular a votação a favor de Embiid devido a preconceitos raciais. No entanto, nesta temporada, parecia que ele poderia ter uma chance real de mudar a opinião de todos. Como nos anos anteriores, Embiid começou a temporada regular de 2024 em um momento excelente. Ele estava com uma média de mais de 30 pontos por jogo, mais de 10 rebotes e cerca de 6 assistentes. Além disso, ele estabeleceu um recorde pessoal ao marcar 70 pontos em uma única partida contra o Spurs. Parecia que ele seria mais uma vez um dos principais candidatos a MVP e desta vez sua vitória seria quase inevitável. No entanto, quase como um relógio, Joel sofreu uma lesão grave em janeiro de 2024 durante um jogo contra o Golden State. Embiid sofreu uma ruptura completa no menisco e precisou passar por uma cirurgia, o que o afastou por 8 semanas. No entanto, ele retornou no final da temporada regular, levando muitos a acreditarem que os Sixers liderados por Embiid estariam prontos para uma forte campanha nos playoffs. Quando Joel Embiid voltou para o final da temporada regular, eu mesmo pensei que ele é um verdadeiro guerreiro. Poderia ter optado por voltar não tão cedo, considerando a gravidade da lesão, mas mesmo assim ele voltou. No entanto, assim que os playoffs começaram, Embiid mudou a opinião de todos com suas artimanhas habituais. Conhecidos por suas encenações e jogadas questionáveis durante a temporada regular, Embiid ganhou uma reputação como um flopper astuto. No entanto... Cara, é um assunto muito delicado para falar, mas talvez vocês sejam novos demais para lembrar, no caso, chegaram na NBA hoje. Esse posto já foi do LeBron James, vocês sabiam disso? É, essa informação pode chocar muita gente. O LeBron James já foi o maior flopper da NBA. Talvez não tão... Assim, mas ele era bastante flopper. O Harden também já foi, já teve já essa... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, dá para você vestir essa carapuça e se livrar dela. Só que eu acho que no caso do Harden e do Embiid, eu acho que até um pouco mais o Embiid, o Harden já foi muito pior também nessa questão. Mas eu acho que no caso do Embiid é que faz parte do jogo dele. Pegando a visão, no momento que ele decide olhar para um cara, esperar o cara vir para o contato, para então ele tentar fazer alguma coisa e aí se jogar, eu acho que aí já faz parte do jogo dele. Do Harden também fazia, tá ligado? Eu acho que o Shea é um pouco diferente, porque assim, a gente está vendo que ele está sofrendo muitas faltas e a gente está vendo que ele está batendo um pouco mais de lance níveis até do que o normal. Só que tu vê que ele não espera esse contato, ele busca. Assim como o Harden também buscava. E o Embiid, ele tem essa diferenciada que ele vai, ele vai, ele não só ele vai buscar como ele está esperando e às vezes ele evita fazer alguma coisa para então vir um contato, tá ligado? E aí está aí uma parada que eu acho que é diferente, porque o Embiid, vou falar que ele tem potencial para ir além, eu acho que até chovendo uma olhada, né? Tipo assim, pô, ele não precisa disso pelo estilo de jogo dele, tá ligado? Isso que é foda. E essas imagens aqui que vocês acabaram de ver é uma parada que, pô, machuca o meu coração, porque eu sou um grande fã, velho. Durante os playoffs, com todos os olhos sobre ele, essas ações foram amplificadas, especialmente durante a série contra o Knicks. Embiid rapidamente ganhou a reputação de seu jogador mais sujo da NBA, especialmente entre os fãs do Knicks. A NBA tem sua cota de vilões, como Trey Young, conhecido por Provocar, Draymond Green, que acumulou muitas infrações ao longo do século. Mas isso aí é outra coisa. E o Bruce, que não consegue ficar calado. No entanto, de alguma forma, Embiid conseguiu superar todos os três em apenas uma série de playoffs. Assim que a série começou, os Knicks e os Sixers mal conseguiam chegar à metade do primeiro jogo sem que a arena inteira xingasse. Enquanto os fãs expressavam sua frustração com o jogo de Embiid. No entanto, o primeiro jogo foi apenas o começo da série. Embiid causou várias controvérsias com seu jogo flagrantemente sujo durante o terceiro jogo. Enquanto os Sixers estavam perdendo por dois pontos, Embiid perdeu a paciência apenas alguns minutos após o início do jogo. Ele foi derrubado no chão por Anunobi e ao perceber que não estava recebendo a falta, ficou furioso. Anunobi então passou a bola pra Mitchell Robinson, que se tornou o novo árbitro de Embiid. Ele não pode fazer isso. Enquanto Robinson se encaminhava pra cesta, Embiid puxou suas pernas derrubando no chão. Como resultado, Robinson machucou novamente o tornozelo, que já havia sido cirurgicamente reparado. Os companheiros da equipe de Robinson, junto com os fãs do Knicks, ficaram furiosos com o que Embiid fez. A equipe do Knicks estava pronta pra se juntar contra Embiid, mas os árbitros intervieram antes que a situação ficasse muito séria. No entanto, essa foi apenas uma das muitas ocasiões nessa série em que Joel irritou milhões de fãs em Nova Elf. Eu não sabia que ele tinha machucado também não. No outro jogo, ele pisou diretamente no joelho de Josh Hart no final de uma jogada. Além disso, ele deu uma cotovelada no rosto de Jalen Brunson. Após todos esses incidentes, Embiid foi vaiado pra fora da arena em um jogo decepcionante em casa. E esse é mais um daqueles exemplos, Prick, que eu odeio. E aí, Embiid, eu tava tentando passar um pano pra você. Mas aí o problema é quando você é um problema e não reconhece que tu é um problema, tá ligado? Não, eu posso ter exagerado, perdi a cabeça, o calor do momento ali, o jogo sabe como é que é. Pô, geral querendo ganhar, tá ligado? Porra, já tinha apanhado duas vezes, o juiz não fez a falta e aí, pô, também não tem o sangue de barata, né, irmão? Aí, pô, quem de nós é que vamos tomar cervejinha no churrasquinho? Porra, aí eu tive que, né, perdi a cabeça, vacilei, perdi a cabeça, tá ligado? Mas não, né, na cabeça dele ele não tá errado, né? Na cabeça dele ele não exagerou, aí começa a ser problemático. É claro que ser vaiado em casa não é novidade pra um atleta da Filadélfia, especialmente pra Embiid, que é conhecido por suas atuações decepcionantes nos playoffs. Isso apenas adiciona mais combustível ao fogo do ódio. Embiid está na liga desde 2014, mas não fez sua estreia desde o jogo até 2016, devido a uma lesão. Desde então, ele participou dos playoffs sete vezes, mas nunca conseguiu levar o Sixers à final da conferência. O mais próximo que eles chegaram durante o processo foi nos playoffs de 2019 e todos sabemos como aquilo terminou. As pessoas culpam o time, mas Joel nunca conseguiu manter um desempenho consistente em um nível de elite nos playoffs. Quando é mais crucial? Em sua carreira nos playoffs, Embiid acertou apenas 21,2% de seus arremessos no quarto período, o que significa que em 12 dos 59 jogos de playoffs que ele disputou, não conseguiu fazer uma única sexta no último quarto. Em vez de trabalhar pra melhorar esse déficit, claro, na ponta de parada, Embiid parece voltar à sua tendência de reclamar com os árbitros quando não conseguiu. Pô, cara, tá vendo? Tipo assim, tu fazer isso aqui, a gente já viu muitos jogadores fazendo, tá ligado? Pô, o negão desse tamanho, ele precisa, tipo assim, ele precisa fazer isso aqui, mano? Pô, o maluco desse tamanho, porra, pesando não sei quantos quilos, com uma jambra que não é menos de 20 centímetros. Pô, ele precisa fazer isso aqui, mano? Sério mesmo? Tá ligado? É um bagulho que, porra, não agrega o jogo e a imagem dele, mano. E, porra, é difícil, mano. É muito difícil, tá ligado? Porra. E eu acho que nem o torcedor do Filadélfia quer isso, mano. Porra, é um bagulho esquisito, tá ligado? Parece voltar à sua tendência de reclamar com os árbitros quando não consegue o que deseja, com faltas flagrantes e falha em aproveitar as oportunidades cruciais. No jogo 4 da série contra o Knicks, os Sixers estavam perdendo por 2x1 no geral. E estavam 4 pontos atrás no jogo, faltando 24 segundos no relógio. A equipe passou a bola para o jogador Chaves, pronto para um arremesso de meia distância. No entanto, ele não acertou o arremesso e tentou atrair uma falta, mas não obteve sucesso. Com o resultado, os Sixers perderam o jogo, deixando a série em 3x1. Embiid, é claro, ficou frustrado e ele nunca hesita em expressar sua opinião quando uma chamada não favorece os Sixers. No segundo jogo da série, terminou com a controvérsia não chamada para Tyrese Maxx. E Embiid achou isso inaceitável. Ele comentou, Tyrese foi longe, você sabe. Algumas vezes, você sabe, acabamos de passar pela mesma coisa contra o Miami com o Tyler Hero. Isso é simplesmente inaceitável. Você sabe, nos colocou nessa situação. Sim, isso é inaceitável. O que torna sua mentalidade de bebê chorão ainda pior é que um jogo depois, os Sixers tiveram a sua melhor performance na série. E ele marcou 50 pontos, o maior total de pontos em um jogo de playoff na história da equipe. No entanto, quase metade desses pontos veio de 19 lances livres, convertido em 21 tentativas. Mais do que todo o time inteiro do Nova York. No terceiro jogo da série, os Sixers conseguiram a vitória definitiva sobre o Knicks. E foi nesse jogo que Embiid, conhecido como o Merchant of the Flop, mercador do flop, fez o maior número de lances livres que fariam... Paizão, como é que é, Paizão? Tem o inglês? Deixa eu ver, tá, né? O que é, mano? Isso aí manda uma nervosa, isso aí manda uma nervosa, isso aí manda uma nervosa. Então, mano, e que fique claro pra galera do YouTube, tá, que acha que eu sou hater. E se achar também tá tudo bem. Eu peço jogar o Embiid no Boston Celtics desde o primeiro dia. Tem uma guerra, rivalidade entre os dois times, talvez ele odeie o Celtics, né, muito provavelmente. Mas eu sempre pedi. Não que, assim, que isso me dê o direito de criticar, mas a gente tá vendo aí, mano. Tipo, e o cara não consegue enxergar o problema, é aí que eu acho que o grave real é isso. É, isso é triste, oficial, né? Foi um verdadeiro milagre e não teve nada a ver com o Embiid. Durante o quinto jogo, Tyrese Maxx fez uma jogada de quatro pontos, seguida por uma cesta de três pontos de alogo, forçando a prorrogação. Os Sixers acabaram vencendo na prorrogação, forçando o jogo seis. O que os árbitros não sabiam é que Maxx viajou na jogada de quatro pontos, o que manteve o Sixers vivo. Assim, apenas três jogos após reclamar de uma falta que mudou o resultado, a esperança de Embiid de finalmente alcançar o sucesso nos playoffs foi mantida viva por uma má decisão a favor de sua equipe. No final das contas, após todo o jogo sujo de Embiid e todas as reclamações, os Sixers acabaram perdendo no jogo seis contra o Nix. Embiid cometeu uma falta no final do quarto mais uma vez, contribuindo para a derrota. Quando se combina todas as polêmicas de Embiid durante essa série de playoffs, com suas artimanhas habituais de temporada regular, fica claro que ele é um jogador incrivelmente talentoso, mas também incrivelmente frustrante em apenas uma série. Isso certamente pode deixar os fãs da NBA fora da Filadélfia doentes e cansados de vê-lo. Eu tô te falando que isso tá acontecendo. Cara, vai ser a primeira vez que a gente vai ver a torcida pedindo para trocar em um All-Star, em um MVP do time. Tipo assim, não tá longe disso acontecer não, mano. A torcida quer ser campeã. Com ele ou sem ele? Tá ligado? Com o fim da série, Embiid se aproximou de Jalen Brunson e o parabenizou pela vitória. No entanto, o estrago com os fãs já estava feito. O processo começou há 10 anos e tudo que os Sixers têm a mostrar são algumas viagens aos playoffs e zero títulos. Embiid está ficando sem tempo para mostrar ao mundo que ele realmente é elite. Os Sixers depositam toda a sua fé em um jogador que tem o talento do mundo, exceto quando é importante. Ele parece não conseguir se manter saudável e agora se tornou o jogador mais odiado do basquete. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. E pô, e é igual aquela parada do Gilão Brooks, que eu já falei, né? Meio que se torna uma parada, tipo, uma distração desnecessária para o vestiário e um combustível a mais para o adversário, né? Querendo ou não, e eu já falei isso, né? E lembra até quando eu falei isso sobre o Kevins, né? É até uma parada que, pô, independe da qualidade do cara. Independe, infelizmente. Ó, aqui, ó. Aí, ó, estourou isso aqui hoje, ó. Kyle Lowry liderou uma reunião no gesteiro do Sixers após a derrota para o Hit ontem à noite. Kyle Lowry, o campeão... Kyle Lowry, né? Ambos os jogadores e treinadores se responsabilizaram e assumiram a culpa do início da temporada. Tyrese Maxson desafiou o Joel Embiid a chegar na hora. Pô, essa aspas aqui é foda pra cara. Pô, essa aspas aqui é um louco, né? Pô, essa aspas é uma doideira. Tyrese Maxson desafiou o Joel Embiid a chegar na hora para os treinamentos da equipe e o criticou por estar atrasado para tudo. Isso ali é de outras coisas, né? O que ele queria falar, mas infelizmente ele, tal como aquele meme, né? Ele ainda não é o capitão, né? O jovem alegou que isso afeta nos vestiários tanto os jogadores como a comissão técnica. Joel Embiid aceitou as mensagens e cobranças, mas afirmou estar confuso com o que o Philadelphia 76ers tem tentado executar em quadra nesse momento. Ué! Cara, a verdade, rapaziada, que eu vou dar pra vocês é a seguinte, que eu já venho falando antes, há algumas semanas. O time está a passos largos de ser do Tyrese Maxson. E não é de hoje, não é da soft season, não é desses jogos, não é dessa sequência de derrota, tá ligado? A verdade é essa. Já tá, né? Tá arrumando pra ser dele. Ainda mais agora que, aparentemente, o Sixers acertou no McCann lá, né? O nosso TikToker, amigo da live. E pode fazer uma dupla legal? Se antes eu já imaginava que talvez eles pudessem trocar o Embiid, não vai me surpreender, mano. Não vai me surpreender legal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto